e aí salve salve rapaziada começando mais um vídeo aí ó que tá ali no fundo faz tempo que eu iria trazer esse patinete pra ir a disco nas duas rodas motor de roçadeira e pra ir a disco mano acompanha o vídeo aí que vai tá insano motor de roçadeira óleo dois tempos combustível a gasolina mesmo muito bonitinho coloca a gasolina aqui vou desmontar o carburador do bichinho tá dando trabalho freio a disco nas duas rodas mesmo vou reformar ele, acabei quebrando vou soltar o vídeo a hora que eu capoto com esse patinete trouxe ele pro canal soltei só o vídeozinho e não expliquei vou mostrar a parte do vídeo capotando trouxe patinete pro canal fazer vários eventos aí e não posso abastecer a gasolina me aguarde ó galerinha quebrou aqui ó vai soldar pra montar isso aqui aquele quebrou freio traseiro ó lá mexendo lá freio dianteiro acelerador acelerador ó o jonathan lá já no trabalho já soltando pipa hoje fala aí jonathan tá com pipa na mão hein jonathan mergue esse negócio aí tem que fazer uma sona aqui vou fazer vários reparos nele escapamentinho sai daqui ó vou modificar pra fazer menos barulho freio a disco cadê o freio acho que é o outro ó puxa aqui ó ó mesmo muito da hora andar com esse negocinho motorzinho de roçadeira a velhinha tá aqui ó acompanha aí vou desmontar vou desmontar o caburador soltar os parafusos aqui desmontar ó que bonitinho de longe ó patinetinho zica coloca os dois pés aqui ó pegar aí embora tem que remar ó o pneuzão do bicho pneu de roda inteira acompanha galera vamos desmontar esse caburador vamos desmontar a vela arrancar a vela tá aí deve tá carbonizada vamos desmontar tudo depois vamos ver se ela funciona é muito louco andar com esse patinete eu vou ir no posto a vaciar esse patinete quero ver a reação do frentista capacetinha como é que você vai ver vou causar com esse patinete não e o bicho é bonito todo mundo elogiou esse patinete 100% da galera que viu esse patinete elogiou foi artesanal feito artesanal cano de pvc madeira garfo de bicicleta o disco de freio disco da bicicleta pneu de não lembro pneu de kart com arinho mano muito da hora acompanha aí que eu vou vamos fazer a desmontagem ver o caburadorzinho como que tá vou desmontar o caburador olha o tamanho do eixinho da catraquinha aqui é grande aqui é grande aqui é pequenininho meu pequenininho vamos desmontar esse trem aqui mano vê se ela funciona tá morrendo acho que a vela tá carbonizada e vamos lá aqui ó aqui você puxa aqui ó é uma roçadeira o acelerador tá aqui é uma roçadeira o acelerador vem pra cá deve andar uns 50 por hora esse tremzinho da hora vamos desmontar o bicho agora é galera já desmontei já desmontei o caburadorzinho vamos ver se tem alguma sujeira vamos ver se tem alguma sujeira nossa senhora tá falando demais morrendo depois eu desmontar a vela vou desmontar a vela tira a velinha dela tá carbonizada pra caramba cadê o foco tá aqui no tripé meu Deus do céu foco foco ó carbonizada vamos ver se tem alguma sujeira vamos desmontar essa parte aqui ó quero ver se tá suja vamos desmontar a agulhinha vamos desmontar o bichinho salve rapaziada agora chovei chovei já desmontei tudo no caburador primeira vez desmontando o caburador não tem aqui desmonta o carro turbo daqui é fichinha aparentemente achei isso aqui na agulha uma borrachinha essa borrachinha tava entupindo creio ela que tá fazendo falhar e a vela tá carbonizada vou lixar ela não tá focando aí eu tudo no caburador essas pecinhas aqui ó ó o bichinho desmontei daqui o caburador tamanho mano ó o tanquinho cara fez suporte pro tanque tudo bonitinho ó tava encharcando velho acho que tudo molhado olha você até tampaz aqui ó não tem sujeira ó olha o tamanho tá com a traquinha meu vocês tem noção do tamanho da catraquinha pequenininha pra caramba né catraca do outro lado agora com o caburador aparentemente não tem nada pra fazer vamos montar de novo achei que era mais difícil respiro tá normal umas pecinhas juntinhas tudo que o caburador desmonta vamos lá aqui bichinho chuva chovendo por baixo dela o quadro parafusado na tábua colocar uma lixa em breve freio a disco tem que limpar foi na poeira agora que eu percebi tá trincada a hora vou pintar essa motinha vernizar vai ficar da hora parece que uma ilusão de hornet só não sei do que que esse aro tá a medida do pneu vou montar o caburador agora vamos montar o bichão gasolina no jeito vamos ver se essa perna longa que essa mosca pega deixa eu fazer isso aqui posicionado e se ela pega vamos injetar vamos 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 lá. Vamos lá. Não é que pegou mesmo. Vamos lá. 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 Vamos lá.